E a UFMT cedia hoje, até o fim da tarde, o primeiro seminário Pop Rua. É um fórum de debates com especialistas e gestores públicos sobre políticas e cenário e também a perspectiva da população em situação de rua aqui na capital. O garçom cuiabano Gelson estudou até o sexto ano do ensino fundamental. Dos 46 anos de vida, 8, ele viveu nas ruas de Cuiabá. Ele e o pesquisador Passos revelam o porquê a maioria das pessoas em situação de rua age assim. Muitas das vezes a briga em família. E muitas das vezes também, assim, é más companhias. Aí quando a gente vai para a rua, a gente está, como eu disse, fica vulnerável. Aí vem uma maconha, vem uma cocaína, vem uma pasta base. E aí a gente já fica ali, fica naquela situação, naquele círculo vicioso. Nossa cultura não merece nenhum de nós da forma com que ela está se constituída. Que é uma cultura para a morte, para o consumo, uma cultura da normalização, do não reconhecimento da diversidade, não permite autonomia e emancipação. Eu acho que essa é a grande dimensão de um morador de rua que mostra que nós temos que fazer nós uma avaliação na sociedade nossa e aprender com eles. Uma pesquisa nacional realizada em 2008 com a população em situação de rua mostra 71% destas pessoas tem renda, a maioria informal. Apenas 15% são pedintes. A maior parte de quem mora nas ruas do Brasil tem ensino fundamental incompleto, pertencem a famílias residentes na cidade ou no estado e possuem documentação, mas não tem a posse dos documentos, nem políticas públicas eficazes para que eles saiam desta situação de rua. A solução é reconhecer que todas as pessoas têm uma chave de possibilidade de compreensão de si próprio dentro de uma dimensão positiva e de transformação. No entanto, a ideologia que nós passamos é de que eles são dependentes, nascem assim com defeito de fabricação, vão ficar o resto da vida e nós fazemos o trabalho apenas de manter permanentemente uma amenização e não um projeto efetivamente capaz de libertá-los desta condição. O governo federal cobra a adesão de estados e municípios à política nacional em prol da população em situação de rua. Ela evoluiu do simples assistencialismo dos anos 80 e 90 para um conjunto de ações intersetoriais integradas presentes, mas que ainda são executadas por etapas, deixando por último as providências principais, trabalho e casa. Hoje o nosso modelo é integrado, ele é intersetorial, porém ele é por etapas, ele é escalonado. Então, ele pressupõe que a última etapa é o acesso à moradia e ao trabalho. Um grande equívoco. Esse é um grande equívoco que nós estamos agora tentando consertar, tentando resolver isso com esse novo modelo. Esse grupo de trabalho foi criado, como o senhor disse, por um decreto estadual que tem como missão, na verdade, criar uma política pública estadual com referência à população que vive em situação de rua. É o primeiro decreto a tratar disso. A gente faz um estudo, um estudo técnico para viabilizar políticas públicas para as pessoas que vivem nessa situação de rua. Nós, do município, através da Secretaria da Assistência Social, estamos só aguardando o retorno do prefeito, que ele está fora do país, para estar sendo publicado um comitê, um decreto, que institui o comitê intersetorial para discutir essa política de atendimento a essa população de rua. A população em situação de rua tem um lema, não fale de nós sem nós, ou seja, qualquer política pública tem que ser construída, inclusive com a participação das pessoas que vivem nas ruas. Eu acho que tem que ter mesmo, como esse seminário aqui, ajudar essas pessoas que estão na rua, não só eu, mas muitos que estão, meus amigos também estão na rua, e precisam que venham a ter uma vida melhor, uma vida de felicidade para todos os mandadores de rua, não só a mim.